Olá a todos, olá parentes, olá amigos, olá familiares, alô, olá meus seguidores, obrigada aí pela vossa presença, entra aí já com like, olha, carrega aí no like, o dedinho que está aí levantado para cima também, quem não me conhece vou já apresentar, sou a Maria Caires com esse canal no YouTube, a qual eu apresento as belezas e as maravilhas de Portugal ao mundo, faço viagens, passeios magníficos e levo as belezas de Portugal aos quatro cantos do mundo, ok gente? Então os novos visitantes que estão a chegar agora, seja bem-vindo, vou te acolher com todo amor e carinho no meu coração, nesse cantinho, te convido para subscrever, tem aí a letra subscrever, tem um sininho ao lado, carrega nesse sininho em todos os vídeos, deixa os vossos comentários que é muito importante, tá bem? E todo final de mês os inscritos vão participar de um sorteio, ok? A Maria Caires, todo meio do mês, dia 15, vem apresentar com um vídeo as prendas que vai ser sorteado no final do mês e todo final do mês a Maria Caires aparece aqui com umas prendinhas, novidades, e os miminhos para os meus seguidores, tá bem? Mas atenção, o sorteio é só para os inscritos, gente, há muitas pessoas que verem os vídeos, mas não subscrevam, peça ajuda a quem não souber, a alguém, tá bem gente? Faça a sua subscrição porque é muito bom receber em vossas casas um miminho, indo de Porto Velho, uma caixinha no correio, tá bem? O sorteio é para os subscritos e tudo por conta do canal, tá bem gente? Então já tem ido caixinhas para os quatro cantos do mundo e todos ficam felizes. E hoje, meus amigos, é o dia do sorteio, mas antes, quero deixar aí os meus cumprimentos ao canal Flor do Oriente e todos os seguidores, as seguidoras, os homens e mulheres do canal da Flor do Oriente, tá bem gente? Obrigada e olha o apoio de vocês foi muito importante e continua a ser muito importante, tá bem? Então obrigada a todos. Vou passar a estatística aqui do YouTube para a gente dar início ao sorteio porque aí muitos coraçõezinhos ansiosos que estão desejosos para ganhar uma prendinha, não é gente? Então olha, vou passar aqui a estatística dos países que estão até quinto lugar porque todos os países já estão no canal Portugal, Portugal é lindo. Gente, Brasil está em primeiro lugar, o meu queridinho Brasil, como sempre, em primeiro lugar, Portugal em segundo lugar, a Turquia em terceiro lugar, a França em quarto lugar e o Japão em quinto lugar. Olha palminhas para esses cinco países e palminhas para todos os outros países, não é gente? Obrigada, gente. Obrigada de coração pelo vosso apoio. Vamos ver quem é masculino ou feminino que está em primeiro e em segundo lugar, vamos ver? Então gente, as mulheres esse mês ultrapassaram os homens. Parabéns parabéns às mulheres com 56,9% e os homens com 43,1%. Parabéns aos homens também. Olha aí meninos, vocês ficaram para trás, mas vou te convidar para compartilhar os vídeos e trazer mais homens para empatar com as mulheres, tá bem gente? Obrigada, gente. Obrigada, gratidão pelo vosso apoio. Ah, gente, esse mês de fevereiro tivemos duzentas e noventa subscrição. Ah, foi muito bom, foi um mês próspero, ah, foi um mês que veio aí muitos seguidores e gratidão mais uma vez aos seguidores do canal da Flor do Oriente e gratidão pelo apoio da Flor do Oriente. Gente, vão lá, peço aos meus seguidores, peço também aqueles que estão a chegar agora de momento que não conhecem o canal da Flor do Oriente. Vão lá visitar, é o canal da minha filha, tá bem? Vão lá deixar um apoio a ela, dicas de belezas, novidades para a sua pele, tá bem gente? E ela está sempre com dicas diferentes. Então peço a todos, vão lá visitar. Quem já é do canal da Flor do Oriente, continue. Parabéns, tá bem gente? Gente, obrigada Flor. Beijinho meu amor. Gente, então, já passei estatística do YouTube, eu vou apresentar a vocês mais uma vez as novas prendinhas que vai ser sorteada, tá bem gente? No sorteio. E a seguir vou dar o início ao sorteio. O sorteio é para um homem e uma mulher, tá bem gente? Tem duas opções para cada um, quem não gostar de uma escolher a outra aprenda, tá bem? E vou te pedir para compartilhar esse vídeo com mais pessoas e trazer mais inscritos para que eles também possam participar dos sorteios, tá bem? Gente, não esqueça do like, atenção. Então vou começar pelas meninas, vamos lá. As meninas, as mulheres podem escolher essa tábua. Eu, esse mês, resolvi trazer uma lembrancinha de Portugal, essa tábua, tá bem gente? Essa tábua para a sua casinha ou essa mochila. Olha que linda mochila, gente. Fica aí a critério das minhas seguidoras. Se querem a tábua ou querem a mochila, tá bem gente? Gente, então fica aí a seu critério. Os ganhadores já podem saber que essa tábua não pode ir com a faca. Se for o ganhador fora de Portugal, eu tenho que tirar a faca, tá bem gente? Vou mostrar a parte de trás, tá bem? E tá aqui o galinho, que é o símbolo de Portugal, o meu queridinho e os azulejos tradicionais, tá bem gente? Original os azulejos. Olha que linda tábua. Parabéns aí a ganhadora. Você vai estar a usar a tábua na cozinha e a lembrar do canal Portugal é lindo. E além do mais, tem aqui essa bela mochila, a qual vou abrir o fecho. Vou apresentar para que você conheça a linda mochila que vai receber na sua casa. Olha aí, linda mochila por dentro, tá bem? Tem aqui mais uma repartição e vou já abrir o outro fecho. É da marca Puma, tá bem gente? Uma boa marca que eu também adoro. Olha, mais um fecho e além do mais, tem aqui ao lado mais uma divisão para você colocar aí o seu telemóvel, a sua água, uma excelente mochila para você levar ao ginásio, às compras, fazer seu passeio, piquenique. Vou colocar as costas e vou desfilar para que vocês possam ver a mochila que vocês vão receber aí na sua casa, tá bem gente? Olha aí gente, olha aí gente, a mochila, cor rosa, uma linda cor. Linda mochila, não é? Então, parabéns aí às ganhadoras, meninas. E tenho aqui mais uma novidade. A ganhadora, se for do canal da Flor do Oriente, eu tinha prometido que ia oferecer, além desses brindes, um óleo de Marrocos, Oregon, tá bem? Oregon, para o seu cabelo. Como o canal da Flor do Oriente é, dicas de beleza, não é? Então, se uma ganhadora aparecer do canal da Flor do Oriente, somente do canal da Flor do Oriente, eu tinha prometido que ia levar mais um óleozinho para o seu cabelo, vindo de Marrocos, ok gente? Então, veja aí esse óleo. Você vai ficar super feliz, porque eu tenho esse óleo e é muito bom, tá bem? Olha, parabéns! Parabéns às meninas! E além do mais, vou apresentar a prenda dos homens. Gente, os homens também estão de parabéns. Parabéns entre uma linda torre de Belém, tá bem? Só um minuto. Uma linda torre de Belém, é a nossa torre cá de Portugal, ou essa mochila, uma velhíssima mochila. Vou já apresentar os dois. Então, vamos lá. Essa torre é a nossa linda torre de Portugal, a torre de Belém, tá bem? Muito conhecida e visitada por milhares de turistas. Linda torre, uma linda recordação para os homens colocarem aí na vossa sala, tá bem? Ou oferecer de prenda, como quiser. Linda torre, olha aí, para os meninos, os senhores, os rapazes, fica a seu critério entre a torre ou a mochila, ok? Então, vou apresentar a mochila. A mochila é linda, da marca Fila. Linda mochila, vejam. Vejam. Vou abrir o fecho. Essa mochila, gente, é muito linda, com várias divisões. Olha como ela é. Aqui tem mais um fecho, tá bem? Tem mais um fecho. Vou abrir o outro fecho. Uma excelente mochila para ir ao ginásio, treinar, para fazer compras, ao piquenique, seu trabalho. Muito útil para o trabalho, viu? Essa mochila, tá bem? Vou desfilar com a mochila dos meninos. Vou desfilar. E você vai ficar super feliz. Você vai ficar em dúvida. Linda mochila, não é, gente? Olha, parabéns aí aos meninos. Com certeza, você vai ficar em dúvida entre a mochila ou a torre, porque são lindas as prendas. É, tá difícil a escolha esse mês do sorteio, não é, gente? Bem, além dessas prendas, o canal Portugal é Lindo também oferece mais um miminho aos seguidores, tá bem? Possa ser dentro do país Portugal e fora do país Portugal. Que cá está o nosso lindo galinho e uma almofada com o rostinho da Maria Cárez, que é um porta-chaves. Olha aí, um porta-chaves, tá bem? Com o rostinho da Maria Cárez a segurar os balões com o nome do canal Portugal é Lindo. E também o galinho, que é o símbolo de Portugal, da cidade de Barcelos. Para quem não sabe, o galinho é o símbolo de Portugal, ok? É um ímão. Você vai colocar na porta do seu figurifo, da sua geladeira. E vai ficar a recordação de Portugal. Olha que lindo galinho, gente. Parabéns aí. E o galinho vai para os ganhadores fora do país Portugal, qualquer seja o seu país. E o porta-chaves com a almofada é para os ganhadores dentro de Portugal, ok, gente? Obrigada aí. Parabéns aos ganhadores. Bem, gente, já apresentei as prendas. O que a Maria Cárez vai fazer agora? A Maria Cárez vai fazer o sorteio. A Maria Cárez, desde já, deseja boa sorte a todos vocês. A Maria Cárez vai deixar dito. Os ganhadores que não ganharem esse mês, não fiquem tristes. Porque o sorteio é todos os finais de mês, tá bem? Te convido todo dia 15 a passar no canal e conhecer as novas prendas. E todo final de mês venha conferir. Atenção! Só aguardamos 30 dias para os ganhadores. Se tu não viesse conferir o sorteio e for o ganhador, o canal só espera 30 dias. Nem um dia a mais, tá bem, gente? Porque 30 dias é o suficiente para que tu venhas entrar em contato com a Maria Cárez. No privado, vou apanhar o seu endereço e vou fazer o seu reenvio. Então, fiquem atentos, gente. Fiquem atentos, porque já houve pessoas de 100 ganhadores não aparecerem e perder as prendas, tá bem? Vamos ao que interessa! Muita vibração aí! Muita vibração! Parabéns aí, olha, os ganhadores. Já vou começar o sorteio. Cá está. Cá está o nome de todos os meus subscritos. Gente, são quase 4 mil subscrição aqui, tá bem? Então, olha, ficam aí atentos, atentos. E, olha, cá está o nome de todos. Se tu estiver inscrito no canal Portugal é lindo, com certeza o teu nome cá está. Porque todos os dias eu aponto o nome dos novos visitantes e os novos subscritos. Por favor, quem fizer a subscrição, quiser participar do sorteio, deixe um comentário a dizer que está a chegar pela primeira vez e a cidade, o país onde tu vives, ok? Que é para eu fazer os apontamentos, tá bem? Então, não se esqueça do comentário que é muito importante. Bem, já que eu, já que eu vou trazer sorte a um homem e uma mulher, lá em casa eu já mexi no fundo do baú, vou mexer novamente. Parabéns, 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 boa sorte a todos, boa sorte a todos, vou lá no fundo do baú. Olha, já cá está, cá está um nome. Ainda não sei se é um homem ou se é uma mulher, mas será que é você que está aqui na mão da Marinha Cárez? Será? Será? Ai, olha, parabéns se for você. Se não for, não desista, não pense, não pense negativo. Sempre positivo que um dia vai chegar a sua vez, ok? Então, vamos lá, vamos lá. Olha, é uma mulher, quem será, hein? Quem será, ainda não vi. A Coxita Fernandes, que tem um canal no YouTube, mulher, Coxita Fernandes, cá está o nome, vejam com atenção, Coxita Fernandes, que tem um canal no YouTube. Eu vou entrar em contato com ela e vou dizer que ela foi o ganhador. Parabéns a Coxita, parabéns a Coxita, olha aí Coxita. Tu és uma das ganhadoras mulher do mês de fevereiro do canal Portugal é Lindo. Gente, quem tiver canais no YouTube, entra cá no canal com contas de apoio, faça sua subscrição, deixa o nome assim, sou do canal oficial, tal, e faça sua subscrição porque tu vai ter mais chance de levar prendinhas, está bem? Quanto mais subscrever, mais é o número de chance, porque é muito seguidores que ganham no sorteio com contas de apoio, tá bem? Ou quem também não tiver contas no YouTube, canal no YouTube, podem criar g-mails, tá bem? E entra com mais de e-mails, tá bem? E faça sua subscrição e deixa lá o comentário. Olha, agora vamos à procura de um homem. Vamos à procura de um homem. É assim, se aparecer uma mulher, não é válida, tá bem, gente? Fica aí combinado, tá bem? Aí nós vamos por de lado e vamos à procura do novo ganhador. Olha, cá está um homem. Ainda não sei se é uma mulher ou se é um homem. Se for uma mulher, não é válida, porque já saiu uma mulher. Vamos ver, será você, meu amigo, que esteja aqui? É um homem, é um homem. Olha aí, já saiu um homem e uma mulher, foi rápido. Raja, mochi, que tem um canal no YouTube, é um estrangeiro. Raja, mochi, sim, canal no YouTube, estrangeiro, um homem. Olha aí, olha aí, parabéns a esse rapaz, esse ganhador, que foi um homem do canal do YouTube. Vou entrar em contato com esse rapaz, vejam bem, o nome está bem, vejam bem. Vou entrar em contato com esse rapaz, vou dizer que ele foi o ganhador, é um estrangeiro. Não sei se é da Europa ou se é de outros países, mas é um estrangeiro homem. Oh, gente, já terminou o sorteio. Agora é só eu entrar em contato com os homens, com a mulher e dar boa notícia a eles. Olha, você aí não fica triste, com certeza está a dizer, ah, não ganhei, não fique triste. Vai haver mais sorteio, mais oportunidades, está bem? Todo final do mês voltarei e não fique triste, porque é um dia de chegar a sua vez, está bem? Eu agradeço de coração a todos os que ficaram até o final do vídeo. Obrigada por ter ficado até o final. Se por um acaso tu não viste o vídeo por completo, eu vou te pedir para que volte a ver quando tiver um tempinho, está bem? Para que a visualização seja válida ao YouTube e para a Maria Caires também, ok? Olha, gratidão pelo seu apoio, pela sua visita. Obrigada. Eu vou-me embora, mas aí no canal há muitos vídeos a mostrar as belezas de Portugal. A Maria Caires a dar o incentivo dos exercícios físicos. E eu peço com a sua colaboração dos vídeos, está bem? Ajuda aí o canal Portugal é linda a crescer. Deixa sempre o seu like, está bem? E obrigada a todos. Vou me despedir de todos vocês com o meu abraço longo, meus beijinhos especiais, minhas voltinhas. Adeus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.